Gente, mas o povo tem mania, mania, mania de achar que porque começou com o steel frame tem que ficar só com o steel frame. Acha que não dá pra mostrar o steel frame pra nada, né? Então, por exemplo, se o arquiteto tem uma escada de madeira bonita, não, a sua casa tem que ser toda de madeira. Lógico que não, gente. A casa pode ser de steel frame, mas a escada pode ser de madeira. Não tem problema nenhum. Inclusive, vai ser isso que eu vou estar falando nesse vídeo com você. Eu vou dar cinco soluções diferentes que você vai ter para utilizar. Entre steel frame e outros materiais construtivos. Então, fica ligado, porque o senhor Helena Rodrigues considera também como dama do gesso. Com tudo que você possa imaginar de obra, viu, filho? Pergunta alguma coisa estranha aqui embaixo pra eu saber se fiz ou não fiz. E essa é a central steel frame. Bloco da dama do gesso destinado pra sanar todas as suas dúvidas, questões técnicas, princípios que você precisa saber, mitos. Coisa que o povo conta por aí. Balela. Pois é, a gente vai estar falando aqui. Então, primeiro ponto. Vamos lá. Comecei, né? Comecei falando. Madeira. Ele não pode mostrar steel frame com madeira? Pode. Pode. Fica lindo, 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 lindo. Inclusive, eu vou te dizer, gente. Em algumas regiões, o que tem muita gente fazendo? Faz a estrutura principal com aquelas vigas de madeira muito bonitas, interessantíssimo. E aí faz a laje de steel frame. Faz os fechamentos de steel frame. E sua estrutura principal, assim, fica com a madeira, né? E aí, o que é interessante você saber? No caso da gente estar trabalhando com steel frame na madeira, a gente vai ter todas as conexões aparafusadas com o parafuso. E aí você tem que usar o parafuso certo, que atravessa o aço do steel e o parafuso que pega a madeira. Normalmente são aqueles parafusos amarelinhos, bicromatizados, com a cabeça flanjada. Pois é. Então, primeira dica. Quer fazer aço com steel frame? Tranquilo. Sem nenhum tipo de problema. Só preste atenção nas fixações e saiba que elas vão estar acontecendo sempre aparafusadas e você tem que usar o parafuso correto, que normalmente é o flanjado, que é aquele amarelinho, pra prender o aço do steel frame na madeira. Outro ponto importante. A madeira tem uma movimentação diferente do steel frame. Então, onde você vai encontrar nenhuma e outra, entendeu? Pra você não ter problema de fresta de água, vedar e deixar junto a deslatação. Fechado. Gurtiu, né? É claro. Agora, outro ponto que eu vou falar. Outro sistema que a gente pode mostrar com steel frame sem nenhum tipo de problema. Aço pesado. Aí vai outro ponto, gente. O povo também acha. Ai, Sérgio, mas aí no steel frame eu vou botar aço pesado? Ai, não. Poxa vida, eu queria toda de steel frame. Gente, tem vezes que uma solução que pode ser feita de steel frame, ela vai se tornar muito mais econômica. E aço pesada, acontece. Isso por quê? O steel frame foi feito pra cargas distribuídas. Vamos supor que o seu projeto é arquitetônico, que é tudo sobre pilotis. Pilotis não é distribuído? Pilotis é pontual? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o térreo de aço pesado e o restante de steel frame, que foi o caso que eu fiz, inclusive, em um prédio de escritórios, exatamente. Prédio de escritório, ele cria aquele negócio de open space, sabe? E aí o térreo era todo open space, só com alguns pilares. Eles queriam o mínimo de pilar possível. E lá em cima era a coisa mais compactada, né? A segunda era mais compactada, era refeitório, copa, sala de reunião, treinamento, etc. E era compactada. E a gente pegou e fez steel frame. Mas, você pode misturar as duas soluções. Não é porque você começou com steel frame, você não pode botar steel frame em aço pesado. Inclusive, os dois, quando são utilizados da melhor forma possível, mais otimizados na hora do toque estrutural, dimensionamento, chaco de distribuição, cara, fica perfeito. Eu super indico e não vejo nenhum problema. Cuidado só que você tem que tomar. Contato entre um aço e outro, né? O nosso aço, o zinco, ele é um material maravilhoso e ajuda muito na resistência. Só que o aço, o ferro, se ele não tiver com aquela pintura também, né? Corrosão, pode dar reação química com zinco. Perfil sempre pintadinho, bonitinho. Se não tiver, a gente bota como se fosse uma membrana, uma manta, entre um aço e outro aço. Quando você for fixar os aços, esse ponto é importante, tá? Não pode soldar. Não pode soldar. A gente não pode soldar o steel frame igual a gente solda aço pesado. Então, quando você for fazer a fixação, você vai prender com aqueles pinos, fina-pino, metálico, daqueles tiros. Ou então, você vai prender com o busto para fundo mesmo. Aí, você vai ter que usar aquela broca de aço rápido, sabe? E passar o parafuso, porco e arruado. Ou então, aqueles autobrocantes, que aí tem que ser um super parafuso, né? Não é qualquer parafuso que sai perfurando tudo. Mas ou então, você pode botar aqueles autobrocantes direto, que aí vão furando os dois aços, fazendo a conexão. Então, você pode misturar aço pesado e steel frame? Sim, viu? Madeira, já sabe. E as pesadas e steel frame também. Agora, só um ponto importante. Sempre entre um e outro, gente, né? Lembra, junto à dilatação, os materiais se movimentam de forma diferente. Não tão diferentes igual madeira e aço. Madeira e aço é, tipo assim, muito diferente. Agora, as pesadas e as leves também têm movimentação também. A gente tem que tomar cuidado. Junta telescópica e várias outras coisas mais. Mas, o Sony fica excelente. Outro mito que ninguém fala para você vai o nosso terceiro material. Modular de concreto. Hum, modular de concreto. Gente, eu gosto de modular de concreto para diversos tipos de obra, tipo alguns de galpões. Cara, é muito prático. Aqueles negócios encaixam, vamos, não, não, não. O que começa a não ser mais prático no modular de concreto? Paredes. Pois é. Paredes. Aí chega no modular de concreto, parede não é mais tão prático. E aí, nesse ponto que eu acho que fica bacana, quando a gente pensa em estrutura mista, né? E eu gosto de estrutura mista. Você pode muito bem ter os pilares e vigas modulares de concreto. Até a laje, às vezes, eles fazem aquelas placas, não tem? Que joga a laje. Eu acho animal que eles acham. E lá, que joga a laje, pá. Caralho, nos Estados Unidos tem umas lajes alfobulares, assim, tem uns furos no meio. Ponto. E aí, inclusive, foi lá que eu vi muito disso, né? Eles fazem as estruturas principais com o concreto modular. E aí, os fechamentos externos, a fachada, eles fazem steel frame. E fica excelente. Agora, um ponto muito importante. Quando a gente vai fazer a conexão dos dois? Chumbador. Chumbador. A gente tem que ancorar muito bem. Buxo parafuso não funciona. E diferente dos outros sistemas, que a gente costuma ter vários pontos de conexão, no concreto e no steel frame. Normalmente, quando a gente faz essas fachadas, a gente não tem tanto ponto de conexão. Então, a gente utiliza, normalmente, chumbador tipo para bolts. Dificilmente, você vai usar o químico para isso. E o químico é para cargas muito, 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 muito maiores. E prestar sempre atenção. Que aí, quando a gente fala da estrutura modular e do steel frame, aí, isso é movimentação muito diferente. Muito diferente mesmo. Então, você tem que trabalhar com um sistema independente do outro. Então, inserts ajustáveis, articulados. Né? Coisa que já usa em pele de vidro, normal. Não tem que tentar fazer, não, gente. Usa o que já tem no mercado, tá? Vai funcionar. Vai funcionar direitinho. Inclusive, já fiz. Fica bonito. Bom para galpão. Bom para igreja. Para shopping. Para teatro. Para muita coisa. E, concreto, pré-modular, eu acho excelente. Eu gosto de tudo isso. Agora, vamos falar de uma solução que o povo gosta de misturar e aí não é estrutural. Muitas pessoas acreditam que no steel frame, eu posso usar só a pleximentícia na fachada. Só que não. Não. A gente pode usar outros fechamentos como alguns que estão muito na moda. Que é o quê? Painel sanduíche. Aquele painel, sabe? De peu, que tá super na moda. Ser utilizado por causa do desempenho térmico, que é excelente. Baixa manutenção. E, ou então, um painel que é só o ACM, né? Porque o painel sanduíche é o quê? É a chapa de aço, né? Pintada, bonitinha. Com o PU, né? E aí, o ACM é só o ACM. É só a chapa pintada, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente vai ter a nossa estrutura de steel frame e a gente vai pegar esses materiais e a gente vai fixar essas placas direto com o parafuso na nossa estrutura de steel frame. É bem bacana quando eu misturo esses. Por quê? O que acontece na construção tradicional? Quando eu vou botar ACM, eu vou botar painel PU num prédio, eu tenho que fazer uma estrutura secundária pra poder prender esses painéis. Quando a gente fala do steel frame, não. Eu pego eles e o parafuso direto na minha estrutura. Muito mais prático. Já fiz em várias obras. Fica muito, muito legal mesmo. Já fiz em prédios de escritório, em banco e em supermercado. Hotel, não. O hotel foi pintado. Mas, gente, é legal porque, falando de custo, a gente faz a otimização que não precisa dessa estrutura secundária e a parafuso e fica excelente. Aí fica muito estilosado. Essa obra é muito rápida, é muito eficiente. Baixa a manutenção, tudo de bom. E aí, por último, por último, o que você deve estar pensando. Ele não se falou disso tudo, mas... E a construção tradicional? Posso misturar? Misturar aí na construção tradicional? Pode! Também pode. Vamos supor que você já tem uma estrutura de concreto, você já tem uma laje resistente, ou então você quer fazer um puxadinho pra cima. Pode, sim, trabalhar com os dois materiais juntos. E o que é muito importante nesses dois é você prestar atenção. O cimento, quando é feito em loco, ele costuma dar uma reação química com o zinco. E essa reação química com o zinco leva, isso eu estou falando a longo prazo, não imediatamente, tá certo? A corrosão dos perfis. Então você tem que proteger o perfil de steel frame do concreto. Então o primeiro cuidado que você vai tomar quando você for fazer isso. Você vai proteger, a gente normalmente bota uma manta asfáltica, sabe aquela preta luminizada? Que um lado é prata e o outro lado é preto e gruda. A gente pega aquela de 3 milímetros mesmo, nada demais. Bota assim, ó, protegendo ela quando vai encontrar o nosso cimento. E naquele ponto a gente trabalha com ancoragens. Agora, muito cuidado. Quando você for fazer isso, misturar o steel frame com a construção tradicional, lembra sempre que a estrutura tem que estar fixada em um local que tenha concreto maciço. Não pode ser em bloco ou oco. Se você tiver bloco ou oco, você tem que quebrar ele, preencher, tá certo? E você tem que fazer a proteção com a manta asfáltica entre o outro. E lembrar também, vamos supor, eu tenho uma faixa dona. E aí ela começa com a alvenaria, aí é que parou o steel frame. Aqui, na junta entre a alvenaria e o steel frame, tem que haver uma junta. Não adianta você querer passar a placa por cima e esconder. Por quê? A alvenaria tradicional, então, ela tem um trabalho térmico muito diferente do steel frame. E o steel frame tem um trabalho, né, de absorção de vento e etc, que é muito diferente da alvenaria. Então, esse ponto, ele vai trincar, se você quiser esconder. Então, assume logo o que aquilo é uma junta de dilatação, faz uma linhazinha bonitinha, bota aquele silicone colorido bonitíssimo, junta de dilação normal que a gente tem, né, pelo céu e silicone, pá, que vai funcionar. Entendeu? E vou resumir com duas palavras. Para, bem. Então, cuidados, procedimentos, possibilitam a união de vários sistemas que você vê por aqui. E se você curtiu, bota aquele like, bota aquela curtida, se você viu esse vídeo e ainda não está assistindo o canal, se inscreva, ative o sininho, tchananã, que, igual essas dicas, aqui na Central Steel Frame, você vai estar recebendo várias outras, e tudo baseado em quem estuda, quem vê manual, quem está com prática, quem pesquisou bastante, a gente segue fazendo, viu? Fica ligado, a gente se vê por aí. Grandes beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.